Criolets Pensava mais de um viver baritudo Uma caidinha na área, mas posso prender Uma botiga e apenas num segundo Pura vida em a cabeça, assim, vou crer Reconheço que no início fez confusão Mas confesso que gostei dessa sensação E agradeço o universo que conspirou a meu favor Mas agora eu me surpreendi Ave, nunca senti nada tão forte assim Ave, é completamente surreal pra mim Ave, botiga botou uma conta coração Ave, rock e botou a flama que foi o intenso Pura, cheque, mate, gay, mova Pura e fleca, exoto, pulouva Menina, boba, empate e cova Tudo bem te vira de novo Reconheço que a família, bem com a minha mãe Me que nem quer ti, agora sim tem ganha de ser pai Mano, quem diria? Não quero mais ninguém Me sinto super homem no infinito e mais além Reconheço que no início fez confusão Mas confesso que gostei dessa sensação E agradeço o universo que conspirou a meu favor Mas agora eu me surpreendi Ave, nunca senti nada tão forte assim Ave, é completamente surreal pra mim Ave, bucica botou uma conta coração Ave, moca e botou a flama que foi o intenso Non, 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 non Obrigado, galera.